O objetivo é a gente trabalhar com a concepção de geografia que valoriza o espaço geográfico em sua função social. E principalmente a geografia da cultura, que também tem como principal teórico Paul Chaval da França, mas que ela analisa o espaço geográfico como formado por homens, homens que têm uma determinada cultura, que trazem-se essa cultura muito mais do que a questão genética. Então os espaços são ocupados a partir da cultura dos povos. E eu, então, neste livro procuro recatar aspectos da cultura latino-americana para que a gente possa conhecer quem é o homem ou a mulher da América Latina que vive nesse espaço, que tem essa herança tão grande das grandes civilizações, astecas, toltecas, maias, incas, maputes, toda essa gente maravilhosa, nossos irmãos latino-americanos, e que procuram ainda hoje em muitos locais viver conforme essa raiz cultural do seu povo. Você comentava hoje na conferência da perspectiva do Milton Santos de que os espaços geográficos na verdade que são ocupados são espaços ocupados pelo poder. Fala um pouco sobre isso, de como que o espaço geográfico acaba sendo também o espaço político. Bom, a geografia, a história dela era uma ciência da geopolítica, portanto, ela era utilizada para as diferentes formas de dominação. Ela nasce neste berço da Alemanha e da França, com o expansionismo, a unidade do povo alemão e o expansionismo francês, mas que depois, na própria França, com o Nivis Lacoste, com outros teóricos, ela começa a ser, a entender melhor que a construção do espaço é uma construção social, é uma construção de seres humanos e que, portanto, ao analisar um espaço geográfico, um território qualquer, nós temos que ver quem é que habita, porque nós sabemos que realmente os espaços são ocupados segundo as leis do mercado, da lei da economia. Por quê? Eles são os espaços, os melhores espaços são sempre destinados a shopping centers, a casas, grandes condomínios. E o espaço que é mais precário, de urbanização e tudo, é que são ocupados pelos pobres. Portanto, a desigualdade social, ela está presente até mesmo na ocupação dos espaços geográficos por causa desse tipo de relação da geografia com a ciência geopolítica, com a ciência de dominação econômica, dominação dos povos. Hoje, na América Latina, a gente vive um momento único, como você mesmo comentou. Você crê que todos esses movimentos sociais que a gente vê crescendo cada dia mais na América Latina, podem mudar um pouco esse estado de coisas? Olha, eu acho. Eu acho porque, eu tenho certeza, eu agora vou, ainda antes do final do ano, eu vou ao Paraguai. Tenho certeza que o Paraguai do Fernando Lugo não é o mesmo Paraguai que eu conhecia um pouco, há um tempo atrás, o Paraguai destruído, onde o Brasil tem uma parte, uma função aí, teve uma função na Guerra do Paraguai de destruição, unindo-se a Uruguai, a Argentina, a mando da Inglaterra, porque o Paraguai era o único país industrializado na América. Então, não podia fazer frente aos ingleses. Por isso, então, o Brasil, a mando da Inglaterra, se une com os outros e exterminam todos lá. Quem lutava na Guerra do Paraguai era um criança que põe um bigode e barba artificial para poder lutar, não tinha mais. Só tinha mulheres, não tinha mais quem lutasse. E hoje o Paraguai do Lugo é um Paraguai muito mais forte, onde a luta deles para que o Guarani fosse a língua oficial das crianças na escola, eu acho que agora eles vão ter. Porque eles falam Guarani e aprendem tudo em espanhol, igual em Aruba, que também eles falam papiamento e são obrigados a estudar em holandês. Então, é uma coisa, essas dominações na América, é uma coisa bastante difícil, bastante triste para nós. E eu acho que a Bolívia, o Paraguai, que são a Venezuela, eles não são o movimento na Venezuela, todo o movimento de arte, o movimento de professores, as escolas bolivarianas, a Universidade Bolivariana, que é completamente diferente, onde o jovem para ingressar, ele faz um projeto social, um projeto para o seu bairro. O que tem de problemas e ele vai buscar na Universidade a ciência para solucionar aqueles problemas. É esse o compromisso que o jovem da Universidade Bolivariana tem. E as escolas bolivarianas também estudam a partir de realidades concretas as crianças e buscando sempre melhorar as condições de vida da população. Então, acho que todos esses países, eles não serão os mesmos a partir de governos, até mesmo a Michelle Bachelet no Chile, a Cristina Kirchner na Argentina, o Tabarel Vázquez e o Lula no Brasil, embora sendo governos considerados governos de esquerda, mas eles têm realmente ainda uma posição muito tímida em relação às formas sutis de dominação que a gente tem do imperialismo norte-americano. Legal. 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 Legal.